Hoje eu quero falar de olheiras, correção de olheiras na verdade Existem vários tipos de olheiras A gente tem olheira que é mais funda A gente tem as bolsas, né? Que aí aqui é mais inchado A gente tem as olheiras com alguma coloração, normalmente elas são mais escuras Então o primeiro passo é você tentar identificar qual que é o seu tipo de olheira Pra aí você depois conseguir camuflar ela da forma mais adequada A segunda questão são as expectativas com a maquiagem Você camufla a sua olheira, você não desaparece com ela Terceiro ponto, não é quantidade de corretivo que vai te ajudar a camuflar a sua olheira É a qualidade do produto Aqui, gente, é uma região super sensível do nosso rosto, tá? Essa pele, ela é mais fininha Então é por isso que a gente tem mais linhas de expressão aqui Às vezes até quando a gente é mais jovem Então se você passar muito corretivo aqui Você vai ficar com o aspecto envelhecido E aí é claro que vai acumular produto Não tem milagre Outra coisa muito importante Hidrate essa região antes de você corrigir Como eu falei, aqui já é uma região que é naturalmente mais seca Então se você não hidratar muito bem E depois você vier passar o corretivo Vai ficar horrível Vai ficar aquele craquelado Vai ficar com aspecto feio E aí é claro que vai ficar com aspecto feio E aí é claro que vai ficar com aspecto feio E aí é claro que vai ficar com aspecto feio A CIDADE NO BRASIL